Olá pessoal, olha a estrela do nariz manda a Paulinha para mais um vídeo, hoje aqui juntinho com vocês e hoje estou aqui para mostrar a vocês o caminho da cachoeira que a gente sempre vai, hoje eu vou mostrar que eu nunca mostro, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, se você for inscrito compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu canal, deixe seu like, deixe seu maravilhoso comentário e vamos para o vídeo Olha aí, olha ali a chegada, está vendo a capela aqui do escritório de Bitúz e aqui é o caminho hoje eu vou filmar, a gente está chegando na cachoeira, agora a gente está precisando que venha uma máquina aqui fazer essa rodagem para a gente ter o acesso melhor, porque está meio, né Dilson? É, seria bom que a prefeitura, a câmara de vereador do município de Arara, peçam atenção aqui para a estrada que sai aqui da capela dos anjos até a cachoeira está precisando aí de uma manutenção É, porque aí fica... A vadeira até ajudaria Olha aí a estrada como que está Nós já estamos descendo até porque é muito buraco, muito rico Olha aí Vamos, vamos, vamos cuidar para cuidar O céu está quente, viu, hoje Hoje está bom para tomar um banho, hein, meu Deus Está faltando quem? Nena Cadê tu, nena? Vem tomar banho, cuida Hoje só vai eu de mulher Olha, safatou, nena Não é não? Olha a estrada aqui, ó Dá para passar a máquina, né? Fica bem melhor Chega então é carro, não é disso, passar a máquina lá É, se passar a máquina, chega é carro tranquilo, até próximo Chega, então é lá na casa da minha prima, né? E a recicavadeira, a gente vai ficar morando Lá, bem perto Lá, bem perto É, bem perto da cachoeira Olha aí, prefeito, vereador Vamos cuidar Vamos arregaçar aqui essa estrada logo Vai ficar bom Para o pessoal vim Tomar um banhozinho aqui na cachoeira Os paulistanos Eita, hoje nós vamos arrumar a pé Já estou cansada, é Deus Ah, fé maria Estou cansada já Olha aí a estrada O que nós passamos para chegar nessa cachoeira Preciso gostar muito, viu? Para ter mais banho aqui Mas Quando a pessoa chega lá, não dá nem vontade de sair, né, Deus? Olha que cano Pézinho de caju, olha, todo florado Está vendo? Vai dar muito caju Eita, é de sério que vai rincuando com a família E eu estou no meio Vai ser bom Vê sim Pô, paulinha, era bom de jovinha Era Não era? Uhum Jovinha, a família de paulinha Jo vai gostar Olha aqui a descida É, mas o mais ruim é essa descida, né, aqui dentro É, que é alta E quando vem, quando chove, é um barro aqui de louça Aqui nem sobe, eu acho, moda aqui quando chove Não passa não, é, Alice? É, e a recitala dele ainda só daria uma raspagem aqui, né E não só para a pessoa que vai para a cachoeira, o pessoal que mora aqui também, né? E a pessoa que mora aí, a sua prima, o pessoal Antônio Pega não, pega lá, ela vem para ali, olha, para a capelinha, ela distante É Só se colocar aquelas antenas, né? É Própria para... Ou é disso, mas tem que ver que aquelas antenas, né, nem todo quanto que dá sinal É, também Espera o local Tem alguma vez que for... E tem que ser... Também vai depender do telefone que vai usar, né? Aqueles pequenininhos lá nem estavam mais usando quase Olha aí, aqui é um deserto do Saara Já bota o cabra disso, olha Olha aí o matagal, olha É A pessoa dá para se esconder aqui, dentro dessa mata A Paulinha está meio rouca hoje, meu Deus É a festa Foi não, que tem... Tem jeito que não foi para a festa, está do mesmo jeito É a virose que está no mundo Quantos minutos será que dá a iris? Tu marcou? Acho que vai ser... Olha essa descida, como é É É Está descendo morta É Para você botar a perna no chão Olha aí Olha as pedras, como que está agora Quando nós vem, está rindo demais, olha Está vendo como é perigoso descer aqui, de moto? É Mas nós descemos mais A ré que está vindo, ela vai fazendo um pequeno aterro aqui, olha Já vai ficando melhor Agora o problema é essa pedra Eu subo Eu subo só, mas com alguém A outra vez que nós vem, foi um trabalho, foi a disso É É Olha aí Olha aí Olha aí, olha Olha aí, olha Está da visão Está vendo? Tem uma moto ali, olha Sai do meio Está vendo? Como é rindo para subir? Aqui a gente já está acostumado, nem liga Mas com outra pessoa é rindo, a garupa É Aqui a gente é a pé, a pessoa faz medo de cair Mas tem cana, né, Nilce, aqui? Pessoal, leva lá para o engenho para fazer cachaça para a rapadura É bom carapa, né? É Para deixar estar suando igual uma Coca-Cola Caraca, ele manda calor ali, olha Olha aí, olha Batidão de cana A gente tem medo do gachito passar aqui O gachito? É É Que não traga o gachito para cá, ele É A gente tem raposa, pô Vixe Maria É É disso, como é o nome daquela menina que trabalha lá no católico? Manda um abraço para ela E Vanessa? É A branquinha É A Vanessa, ela sempre tem vontade de vir, mas tem medo da raposa Bora, Vanessa, nós pegamos a raposa pelos pés É, Vanessa, não tem raposa não Se tiver, nós pegamos no pescoço É Olha, agora vai Ficando mais estreitinho o caminho aqui Olha aí, gente Olha aí, coisa maravilhosa Olha Olha Ai, meu Deus, eu tenho mais duas subidas É de ser uma surda, é? Poxa, eu estou vendo hoje É, eu também O tempo todo que nós passamos aqui Estão vendo hoje, que aqui tem uma surda ainda Está vendo? Nós passamos nas carreiras de moto, nem olha É Dentro desse matão, olha Isso é covinho a pé, está vendo? Sabia não Está cheio, viu? Está cheio, viu? Está fazendo de todo o tomado E é? É Essa terra aqui tudo é de todo o tomado Aí o matagal, essa mata é vir Ui Olha de ver que ninguém viu Dá a pé, Marinho Eu posso cair, mas e o aparelho? Olha aí a casa de sol para mim Isso aqui tudo Esse é o mestre Antônio, é? É Olha, fica dentro do mato a surda É Por isso que nós não vi aqui Por isso que ele não seca tão rápido Porque não leva muito sol, né? É, o mato ajuda a preservar Aqui tem uma outra distitinha Essa distitinha Não, essa distitinha aqui Aquela subida eu estou meio errando É Essa ladeira ali, né? Essa organização da rua Principalmente não precisa ir para a casa dela Vai, filho Aí é difícil O povo quer ver sua beleza, vai Aqui é o nosso guia, gente Bora, Paulo Ué, Dilso A água é do assunto mais que eu estou próximo Passa aqui, né? É Ah Olha aí o tamanho do facão dele para pegar a raposa É Para dar um gato sem limite não Ó Aqui como está ruim Dá, hein, Paulo Até para ele que mora aqui é difícil É Muito ruim para esse homem que mora aí, viu? Seria bom Estar autorizado aí de um gato E isso para mim Acho que não custa nada, né? É Deixa eu mandar uma máquina Olha aí, ó Ai, cachorro, fica aí não, hein, não? Não é grave, né? O caminho que vai para o açude, né? Não é um mato, mano É um mato, né? Eita Agora está perto, né, Dilso? Ah Estamos chegando na casa da sua pula É bom, que eu nunca fiz isso aqui, não Mostrar o povo, é É Não tem coragem não, pela verdade Olha o mato Ah, porra Eu não tenho coragem nem de ficar aqui um dia A dizer assim Dorma aqui e vai amanhã Que delícia Tem coragem? Tem coragem não Você se sentar assim, sei lá, assim Você quer mandar uma mensagem? Cadê? Pedir um socorro a alguma pessoa, não tem nem como Mas sei lá, o povo está acostumado, né? Estou cansada, gente Ai Isso não está fazendo bem para a minha beleza Olha disso Isso não está fazendo bem para a minha beleza O céu está quente, pô Isso aqui foi a água, não foi a do esquive O sal rasgando É a água e a água e a água e a água também Olha as ovelhinhas Olha o bode Tem alguns trechos que... É, tem alguns trechos que estão bons Só aquelas ladeiras Se fosse todinha assim, não era? Olha o bode É a cabra Oi filha Não cai A ver a Maria Estou imaginando não é... Estou imaginando para voltar Está morar? A Maria É, tem duas residências, pô Olha só o mato Olha aqui dentro É mesmo eu não tenho visto não essas casas aí é não é disso é uma casa e um ranchinho tinha coragem de morar aqui é Deus? eu gosto da natureza mas eu gosto da natureza é uma coisa mas morar no corpo desse é bom só tu, bicho é Deus ali só se fosse um prédio fizesse um prédio ai meu Deus, que canseira mas arrependi já é mas é mas eu emagrecii eu emagrecii não fica osso é tá emburando né Nilson será? acho que não tem um casal na nossa frente de moto eu acho que é na cachoeira eu acho que é na cachoeira agora já deve ter recuado mais pra lá esse tempo todinho hein? é tem um barulho tem um barulho, tá? já estamos conversando de gente eu acho que é na cachoeira e ai ai e ai e ai ela ia querer ir de moto e? e ai ela não tinha coragem a pé não né? mas tu já veio a pé alguma vez ou ta vindo agora? então nós vinha é ai vinha lá pro Teca vinha lá pro Seu Antônio Geraldo vinha lá pro Seu Antônio Geraldo por dentro né? é ai vinha por aqui mas por dentro agora não dá pra vir não porque ninguém tem nem trilha ai vamos chegando talvez dê pra vir com o Seu Antônio Geraldo você já chega lá onde é a pedra das pegadas hoje ninguém vai subir em pedra não viu seu bode branco vamos subir nas pedras não hoje eu vou ficar em baixo porque nós temos que olhar como é que tá lá isso não 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 pra ver se secou lá ninguém vai subir em pedra hoje não pegar as imagens da pedra não outro dia e como é que vai nos mostrar o pessoal não o pessoal já viu tá cheio do meu canal não é a cachoeira lá de cima não 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 esqueça se você quiser ir vai eu não vou não não vou nada o que não mora aqui pra mim ali ó olha minha prima mora ali ó essa casinha é aqui mesmo que tá com o veseiro é um prédio é um prédio a noite aqui ó cadê o posto é disso cadê o posto é disso cadê o posto tem luz oi filha oi filha oi tudo beleza oi tudo beleza oi 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 Então era ela mesmo. E esse cachorro vai tomar banho? Vai, ele já. Uh, meu menininho! Vai, volta. Olha aí, estamos já quase chegando já. Mas menino, tu tá cansado, menino. Volta pra trás. Volta pra tua casa, menino. Volta pra casa, menino. É o pit. É o pit. Agora ele não ralbe. É bonitinho, né? Olha, Alisson, tu acompanhou. E é quase um olho. A carreira. Chega a tacar a língua pra fora. Eu não vou lavar tu no braço, não, visto? Ai, que bom, olha. O pessoal vindo a puteira pra nós. Tá vendo, vocês viram? Dando as boas-vindas. Menino, vai pra casa. É feio ou é macho? Macho. Vai pra casa, menino. É macho. Ah, meu Deus. O peixinho é disso. É, aí, aí fora. Menino, aí bota. Mas bota ele pra tomar banho. É bandureiro. Ele é bem bandureiro. Você foi lá embora também. Não, pode dar culpa da mamãe. Eu gostei desse cachorro, acho eu vou levar. Brincadeira. Não quero mais cachorro, não. Ele tá cansado. Leva. Ele tá chorando agora. Leva ele. Eu vou levar. Aí o bichinho quer voltar, pô. Mas não consegue voltar. Bota na sombra. Ele volta mais do outro. O grande deixou ele. Ele volta. Fica aí, homem. Fica aí. Fica aí. Ah, vai ter respeito. Ele vai sofrer disso. Mas é um grande condicionado. Esse cachorro vai se perder. Eu não digo nada. Coitado do cachorro. Olha a outra safada. Deixa o cachorro sozinho. Eu disse, eu vi que não é pessoal ali. Ou é um pau se mexendo na cisterna. É uma árvore. Ah, Mara, que chega a dar medo. Como foi a história dessa cachoeira? Recebeu o nome Pedra da Glória porque o rapaz queria ser suicidado em cima da pedra grande. Aí na hora que ele ia pular, deu um vento forte, ele caiu sentado em cima daquela pedra aí e desistiu. É por isso que tem o nome Pedra da Glória. E a menina? Porque foi uma glória. Porque foi uma glória, ele ter se salvado. E a menina, Deus? A menina, inclusive, morreu afogada na loca, né? Ela pulou, aí foi para debaixo da pedra e não conseguiu sair. O cachorro, o cachorro. Não conseguiu voltar a maia, aí veio o que tiveram que chamar. Vai, Deus, ajuda. Tiveram que chamar o corpo dele. Leva ele. Está chorando, não está aguentando não. Era para nós ter mandado ele voltar na hora que ele acompanhou a gente. Bora, bora. Bora, nós vamos pelar na minha sombra. Bora, chega. Bora, tio. Bora, filho. Leva ele, Edith. O chão está sofrendo. Não era uma da gente ter deixado ele vir, não, Edith, naquela hora. E se nós levar, ele vai ficar acostumado, aí não vai querer voltar. Ele tem que ficar por aqui, ó. Olha, chora, mano. Ele está cansado. Não vai chegar ali, ele toma um banho. Leva o bichinho até ali, irmão. Aí a gente vai levar, não tem que ficar. Olha aí, ele já soltou. Fica aí, irmão. Vamos botar o grande para trás que ele... O bichinho. O bichinho, Edith. A gente vai esperar ele lá, velho. Não tem jeito, não. Tem, não, ele vai, bichinho. E agora, hein? Já vem ele? Aí nós trai. O bichinho está sofrendo. Era uma noite até impedido ele quando eles começaram a acompanhar nós. E agora, para ele voltar, também ele não volta mais. Tem que trazer de volta. A gente vai ficar mais nós pegando e comendo piaba agora. Ai, não. E a mulher? E será que ele não viu? Ele vindo? A mulher viu nada. A mulher viu. A mulher viu. A mulher viu. Não bota ele ali naquela casa e fechar. Daquela casa e fechar. Quando nós vier nós pegaria, Edith. A mulher não chega a estar disparado. Bichinho, não só desce, Edith. Agora, quer saber onde esse cachorro vai ficar lá. É porque ele vai passar. É, naquele maçã. Vai levar para a mulher, Edith. Não, porque você nem vai levar os cachorros. É brincadeira. deixa ele lá com esse cachorro com esse grande ave marina, não enxerga mais nessa cachorra, não, hein? tá doido? já tô cansada eita, gente é complicado, viu? será que é a mãe dela é disso? é a pateira, mas é a pateira é a pateira hoje você anda, né? olha aí, ó não jogue lixo mas não tem jeito a gente ó, a praga aqui, ó não joga lixo, mas não tem jeito o pessoal vem e sempre joga lixo ó, é grave, viu? é um cachorro, é disso? é o pai estamos chegando, gente virou nosso amigo eles os cachorrinhos agora se vira por aí, né? tá descendo, é disso? já parou de descer vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então, gente, esse daqui foi o percurso do caminho até chegar aqui, ó que coisa maravilhosa olha que vida bela tá vendo, olha já parou de descer água agora só continua de novo olha